Não rejeite essa oração. Uma oração pode mudar a história de alguém. Receba agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, toca na vida dessa pessoa que agora ouve a minha voz. São tantas dores, Pai, que o peito aperta. As lutas, as dificuldades só aumentam, só aumentam. Os problemas estão vindo aos pares. Pai, o Senhor é Deus tão fiel e poderoso e tão infinito em misericórdia que eu te peço agora, tenha misericórdia nessa vida que está sofrendo, meu Pai. Olha pra ela agora, olha pra ele agora. Arranca essa dor, meu Deus. Arranca do mais íntimo, do mais profundo, aquilo que causa a dor. O Senhor sabe o que causa a dor na vida dessa pessoa e ela também sabe. Ela que está ouvindo a minha voz agora sabe qual é a raiz do problema, qual é a raiz da dor. Eu te peço, resolve isso, Pai. Ajuda esse teu filho a superar isso. Coloca um ponto final nessa dor. Em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue do Cordeiro sobre a tua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, diga eu creio nos comentários. Passe a me seguir. Eu vou ser a boca de Deus na tua vida no dia que você precisar de uma palavra.